Voltas e queres-me mudar Mas não Não é essa a intenção Isso é pra brincar Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Eu já não estou na tua mão A toa Já não Já não Já não Tens na mão Achas que é fácil arranjar a solução? Não Nunca der mais um tempo Pensas que o passado se apagou com o vento? Não O nosso amor morreu de velhice Estava farto mas nunca te disse Por si dei voltas e voltas Por mais voltas que desço Nunca desço o valor a isso Não me entendes mal Eu talvez nem fosse o tal Para mim o ideal Era a vez que não te mindo quando digo Foste especial Não falas mais comigo Já não Não quero mais nada contigo Nem me venhas com conversas sobre amor A pensar que podemos voltar ao início Voltas e queres-me mudar Mas não Não é essa a intenção Isso é para brincar Já não Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Eu já não estou na tua mão Chega de conversa Quero paz na vida Deus um beijo na testa Ainda não foi desta Não outro mais brincadeiras Acabou-se a festa Tu dizias que era para sempre Acreditavas no futuro dóis Comigo foi diferente E não desta vez Não falamos depois Mudou algo no meu sentimento Já mal consigo olhar para a tua cara E não há força que nos une Quando é bem mais forte Daquilo que nos dispara E eu estou fartista E não quero mais viver assim Fiz os meus planos Planeei bem melhor para mim Isto digo-te a ti Fim do episódio A nossa série fica por aqui Voltas e queres-me mudar Mas não Não é essa a intenção Isso é para brincar Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Já não Eu já não estou na tua mão Já não Já não Eu já não estou na tua mão Se me quiseres mudar só para te agradar Eu digo não Quando quiseres voltar eu não vou cá estar Não, já não, já não Eu já não estou na tua mão Já não, já não Eu já não estou na tua mão Já não, já não Eu já não estou na tua mão Já não, já não Eu já não estou na tua mão Se me quiseres mudar